E aí, fui chegando em Paris, o policial me parou O que cê tá fazendo aqui? E o francês me perguntou Eu já nada entendi, perguntei pro tradutor Na sequência eu respondi, a Lacoste me convocou, ele travou Ai, mas talvez sentiu, como é que um louco desse pode sair do Brasil? Mas pera lá, calma aí, que o trocote não sorriu, nem queria O patrocínio foi eles que insistiu, avisa lá Senta na Lacoste, nós já passou por lá, tem que umas fola louca pra comemorar Os que não tinham, mas nós fez ele escutar Até o Djokovic quiseram me apresentar, mudou a soma de portar Mudo jeito de vestir, e aí não vai atualizar a nossa cara e sair Joga na visão natal, suri ética, rubi, no conjunto jogo, joga com o pé Rubi e suri, fica mais elegante, acenda o caipurante Se for pra avisar lá, então, avisa que a frota é diamante Com brilhante, causa pânico nos antes Se for pra avisar, então, avisa que é o funk Morar no elegante, tem mais elegante Se for pra avisar, então, avisa que é o funk Diamante só um instante, pânico nos antes Se for pra avisar, então, avisa que é o funk Avisa que é o funk, porra, avisa lá O que vale é o Camp David, porra O que vale é o Camp David, porra O que vale é o funk, porra, avisa que 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 é o funk, porra, av